Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota, sou o Lucas Leite e hoje temos a honra de receber um convidado muito especial aqui em Dupla com Consulta para falar a respeito das perspectivas para o Brasil de 2020. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da filhas do canal estão aparecendo aqui embaixo. Bom, e não esqueça de ativar as notificações, apertando esse sininho que aparece aqui e lá marcando a opção todas, assim o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar, lembrando que os vídeos novos aqui vão ao ar sempre às segundas e quintas às 18 horas. Bom, o nosso convidado de hoje, aliás que nos dá uma verdadeira honra pela sua presença, dispensa apresentações, essa que é a verdade, porque se você estuda relações internacionais ou se interessa por política brasileira, você com certeza já o conhece. Nós temos aqui ao nosso lado o embaixador Rubens Recupero, que tem uma longa lista, né, de feitos, de experiências, né, na área brasileira, de política brasileira e na área internacional. Eu vou falar apenas alguns deles, mas, enfim, encorajo que quem ainda não o conhece, que busque saber mais a respeito. O embaixador Recupero é diplomata de carreira, atuou nos postos mais importantes da carreira aqui do Brasil. Ele foi embaixador em Washington, foi embaixador em Roma, ocupou a Secretaria-Geral da UNCTAD, que é o braço de desenvolvimento da ONU, atuou junto ao secretário-geral Kofi Annan, nas Nações Unidas também. Enfim, tem uma longa carreira de contribuição ao serviço diplomático brasileiro e, paralelamente, também se dedicou aqui no nosso país à implementação do plano real. Ele é um dos responsáveis pela implementação, como ministro da Fazenda, na época, do nosso plano real. Então, é realmente uma das figuras mais importantes, né, da nossa história recente e, para quem, como eu disse, estuda a RI, também é uma bibliografia básica, né. O embaixador Recupero escreveu vários livros já na área de RI e, agora, mais recentemente, publicou um livro sobre a história da política externa, né, do Brasil, com uma perspectiva muito inovadora, trazendo a dimensão social, econômica mesclada com a política externa, com a questão da política doméstica. A gente vai deixar o link para você aqui nos comentários. Inclusive, se você ainda não tem o livro, a gente recomenda, porque se você vai estudar a política externa brasileira, você vai encontrar o embaixador Recupero na sua frente para ler. Muito obrigado pelo comercial. Obrigado. É sempre simpático, agradeço muito as suas palavras e é com prazer que eu participo, a primeira vez, né, dessa conversa, sobretudo aqui no começo do ano, né, e que é interessante a gente tentar um pouco refletir juntos, né, sobre o que nos espera, né, na medida em que a gente possa, né, porque é claro que sempre tem os cisnes negros, né, quem é que imaginaria que nós íamos começar esse ano com uma epidemia, né, na China, como o novo coronavírus, né, que ameaça até se transformar numa panoepidemia, né, ninguém imaginava, isso não estava no radar, né, e isso terá consequências, né, sobre a economia, né, sobre o comércio do Brasil, portanto, a gente tem que ter uma certa humildade, né, diante da história, né, diante da história, a gente nunca é capaz de prever aquilo que os analistas chamam os cisnes negros, né, quer dizer, os eventos largos, né, de fato inéditos, né, mas, por outro lado, sempre tem outras coisas que representam, numa certa medida, a continuação do que vinha antes, né, e eu acho interessante esse nosso bate-papo nesse sentido, né, para ver, partindo do Brasil, o que é que a gente pode dizer, né, sobre o Brasil, sobre a política, sobre a economia, sobre a guerra cultural, sobre a política externa, né, são vários temas, né, são muito amplos, mas dá pelo menos para dizer alguma coisa de maneira geral, né. Perfeito, acho que talvez, embaixador, uma forma de começar esse diálogo seria tentar fazer um balanço, né, do que nós acompanhamos, principalmente no ano passado, que no Brasil nós tivemos uma mudança de governo e com isso uma reorientação de várias agendas, inclusive da agenda externa, e, enfim, a prevalência aí de algumas ideias, de algumas visões de mundo que representam algum tipo de ruptura, né, Então, eu gostaria de saber como o senhor vê esse último ano, qual é o balanço que o senhor faz nesse sentido, para que aí, na sequência, a gente possa pensar nas perspectivas. Olha, eu acho uma boa ideia, sabe, apenas vou fazer um balanço breve, né, porque se nós quiséssemos, de fato, fazer uma análise mais cuidadosa, analítica, acho que tomaria todo o programa, né, e a gente já deve pressupor que a maioria das pessoas está informada, tem uma ideia básica, o que se pode dizer, a palavra-chave é a que você usou. Esse governo tem um conteúdo muito grande de ruptura, né, todo governo sempre tem, né, mesmo dentro do mesmo partido, a gente viu Dilma não é a mesma coisa que Lula, né, é um momento novo, né, então todo governo sempre tem um conteúdo de inovação e de ruptura, mas este tem esse conteúdo num grau muito, muito elevado, né. Na imensa maioria das áreas, pode-se dizer, houve uma descontinuidade em relação ao que vinha se fazendo antes. E eu diria até que, como primeira conclusão, é que hoje, depois de um ano, nós ultrapassamos o choque inicial. Porque, no início, houve um choque muito grande, inclusive, em certos aspectos, era tão novo o que acontecia, que alguns até se perguntavam se aquilo ia durar, né. Até, em relação à continuação do governo, chegou-se a falar na hipótese de impeachment, né, mas fora dessa hipótese mais extrema, né, houve muitos comentários no sentido de que aquilo não podia continuar, que era uma linha que teria que ser, em algum momento, retificada. Eu acho que agora, o que se pode dizer, é que esse governo passou esse período turbulento, ele, de certa forma, se consolidou. Há uma sensação de normalidade, entre aspas, né. Nunca é normalidade quando se tem que conviver com coisas muito perturbadoras, né. Mas, até um certo ponto, as pessoas já se acostumaram. Embora o presidente tenha uma capacidade de causar choques muito grandes, e pessoas que ele escolhe ainda são mais surpreendentes, né. Quem que imaginaria aquele discurso de imitação a Goebbels, né. É algo que, mesmo nos piores momentos, ninguém suporia que seria possível, né. Mas, levando em conta isso tudo, eu diria que hoje, os brasileiros, tanto os que são a favor, como os que são contra, de certa forma, se acostumaram com a ideia, né. Que esse governo Bolsonaro está aí para ficar, e, em princípio, ele deve durar o seu tempo fixado na Constituição, né. Ninguém imagina, nesse momento, que haja qualquer crise catastrófica pela frente. O que se espera é que esse governo vai continuar, nós vamos chegar a 2022 e vai haver a sucessão. Então, isso, eu diria, é a primeira conclusão. O ano começa com um estado de espírito muito diferente de um ano atrás, porque o ano atrás foi o ano dos choques, né, em que cada dia é um choque novo. Agora, essa dosagem de choques diminuiu. Então, nós precisamos, agora, partindo dessa constatação, projetar um pouco o olhar para o que é que nós podemos esperar, tanto na política, como na economia e nos outros domínios. Bem, iniciando essa tentativa de refletir sobre o que é que o ano nos reserva. Primeiro, no plano político, né. No plano político, eu acho que uma outra novidade a qual todo mundo se acostumou é que esse governo inovou. Ele não pratica o presidencialismo de coalizão, né. Pelo menos, não no mesmo grau que os outros. Ele não se preocupou em montar, antes, uma grande maioria no Congresso, distribuindo ministérios. Ele fez isso até um certo ponto, né. É óbvio, todo governo tem que fazer. Mas ele fez muito menos que os outros, né. O que foi articulado, inclusive, mais a questão é para o Rodrigo Maia. Exatamente. Você tocou aqui num ponto fundamental. Eu diria que uma boa parte da explicação da relativa normalização que nós vimos no ano passado se deve ao Rodrigo Maia. Porque muita gente esperava que, não havendo esse presidencialismo de coalizão, que o governo ia ter muitos problemas no Congresso. De fato, teve alguns, né. Mas conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que era a sua principal aspiração. É verdade que o presidente mesmo não ajudou muito, né. Alguns até acham que foi aprovado, apesar, não por causa dele. Mas o fato é que o Rodrigo Maia ajudou muito, o Senado também, vários outros setores. Mas aí, então, aproveitando a deixa do seu comentário, eu diria a primeira grande incerteza é que nós vamos ter esse ano, em tese, é o último ano do Rodrigo Maia. Já começa a se falar outra vez em mudar a norma legal para que ele possa ficar mais. Mas todos os presidentes da Câmara, do Senado, sempre se diz isso. Nunca ninguém conseguiu. Quer dizer, o mais realista é esperar que ele vai ter o seu último ano. Portanto, nesse ano, ele ainda poderá contribuir. Mas já a partir do ano que vem, é outra condição. Mas não vamos chegar a isso, porque a nossa preocupação é este ano. Portanto, em relação a essa correlação de forças, nós vamos ter no Congresso mais ou menos o que tivemos no ano passado. um grupo pequeno, aguerrido, que é favorável ao presidente, um grupo da oposição também, muito determinado contra, mas que não tem muito peso. E, no meio, uma grande maioria um pouco informe. Uma maioria centrista, políticos pragmáticos, para não usar a palavra fisiológica, que é um pouco depreciativa. Pessoas que vão julgar caso a caso, conforme as pressões da opinião pública, as reivindicações da sociedade, a habilidade da articulação. Então, não há nada predeterminado. Mas, também, não vai haver nada tão fundamental, tão vital como era a reforma da Previdência. Claro que o governo precisa, por exemplo, seria muito bom uma reforma tributária, ainda que parcial, que ajudasse a melhorar essa confusão das nossas leis sobre impostos. E isso pode ocorrer, numa certa medida. Mas não é alguma coisa, assim, absolutamente urgente. Se não acontecer, o Brasil vai continuar como está. Não piora excepcionalmente. Então, o primeiro aspecto que eu acho é de que nós não vamos ter uma grande mudança nessa dinâmica no Congresso. Agora, um segundo aspecto que eu acho importante é lembrar que este ano, no final do ano, nós vamos ter as eleições municipais. Então, pela primeira vez, nós vamos ter um indicador que vai nos dar uma ideia do que pode vir a ser a sucessão presidencial em 2022. É claro que não há uma ligação direta. E a maior parte das eleições municipais vão ser decididas por interesses locais, considerações locais. Mas não é difícil imaginar hipóteses em que isso possa mudar a percepção. Por exemplo, eu não acredito que isso vai acontecer, mas digamos que, para surpresa geral, o PT, como aconteceu com o MDB na época do general Gaeto, tem um desempenho fantástico. Eleja postes no Brasil inteiro. E que pareça, então, que ele volta com força. Eu não acredito, como disse, não vejo nenhum sinal de que isso vai acontecer. Mas se isso acontecesse, é claro, mudaria toda a percepção. Provavelmente, o que vai acontecer é alguma coisa não inteiramente definitiva. Mas vai haver algumas disputas importantes em capitais em que a gente pode julgar a força para a sucessão. Uma delas é São Paulo. Em São Paulo é que nós vamos poder medir essas forças. Outra é o Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte não se espera tanto. Tudo indica que o prefeito tem condições, tem uma perspectiva grande de se reeleger. Mas vai haver aí algum nível de incerteza. Então, nós precisamos acompanhar isso. Por outro lado, eu acho que a combinação desses dois fatores que terminam o mandato do Rodrigo Maia. Portanto, não se pode contar mais com a influência dele na Câmara. E, por outro lado, as eleições municipais provavelmente vão fornecer alguns elementos para se imaginar como vai ser a segunda metade desse governo. Então, eu diria isso é o que eu vejo no momento. O que é que se pode acrescentar a isso? É que, por exemplo, a oposição ainda não conseguiu encontrar uma maneira de se unir em torno de um programa. A libertação do Lula da prisão de certa forma foi um anticlimax. Esperava-se que a saída dele talvez fosse o fator catalisador. Isso não aconteceu. Até provocou uma certa decepção. Muita gente na própria esquerda tem dito que a atuação dele não tem sido para unir, para somar. É muito ligada ao próprio partido. E não parece que ele esteja ocupando um espaço muito grande. É claro que o PT pode se beneficiar de condições locais em eleições como São Paulo e outras, dependendo do candidato que tenha. Mas, até agora, não há uma novidade nesse campo. Eu diria, para terminar só essa breve análise, que uma das vantagens que o Bolsonaro tem é num ponto que os analistas políticos americanos, você sabe que vocês têm lá e tudo, e sabe que eles valorizam muito, é que ele sabe controlar a agenda, a agenda pública. Quem faz a agenda é quem está na imprensa o tempo todo. E ele tem essa capacidade. Muitas vezes, de uma maneira a mais lamentável possível. Mas ele domina a agenda, quase todos os dias. É muito raro, quase que eu não me lembro, num ano inteiro, de alguma circunstância em que a oposição ou o Lula tenha dominado a agenda. Quem domina a agenda é o Bolsonaro. E isso é muito importante, porque ele continua a pautar o debate. Então, aí é que nós temos até uma semelhança dele com o Trump. Agora, é claro que ele tem grandes diferenças com o Trump. Uma que nós já comentamos aqui, ele não tem no Congresso brasileiro uma força como o Partido Republicano, monolítico, fiel, dominando uma das casas. Que acabou de absolver o Trump. Agora mesmo, nós vimos isso. Isso ele não tem aqui. Portanto, é uma debilidade. E a outra, a maior diferença é a economia. O Trump tem o favor dele uma economia que continua indo muito bem. Aqui, é esse o aspecto que nós vamos falar agora. A economia não está numa situação de desastre, mas também não é um céu de brigadeiro. Não é economia. Nós começamos o ano com o sentimento de maior otimismo. Mas eu quero lembrar a vocês que há 12 meses atrás era exatamente o mesmo sentimento. Dizia-se que, graças ao novo governo, aquele espírito novo que estava soprando no país, o Brasil ia crescer dois e meio, talvez mais. E não aconteceu isso. Depois, deu-se uma série de explicações, o caráter de ruptura do governo, certos choques que ele provocou, a crise na Argentina, o fato de que a economia mundial não ajudou. Enfim, tudo isso serve para explicar em parte. mas hoje nós estamos numa situação em que terminamos o ano passado e começamos este com um certo otimismo. Os economistas voltaram a dizer que nós íamos crescer pelo menos 2, 2,2, quem sabe até se aproximando de 3, mas agora já começaram a aparecer alguns sinais de que a situação não é tão firme. para começar há dias atrás os dados que foram divulgados sobre a indústria mostraram que infelizmente aquele pequeno período de recuperação da indústria que foi julho, agosto, setembro, por aí, foi depois anulado e em grande medida até agravado pela queda em novembro e dezembro. A indústria como um todo caiu menos 1,1. É verdade que, em parte, um dos responsáveis por isso foi um outro evento tipo cisne negro que foi a ruptura da barragem de Brumadinho em janeiro do ano passado que ninguém previa foi no dia 25 de janeiro e que, de certa forma, desarticulou a indústria extrativa mineral que teve um desempenho muito pobre que só não foi pior porque o petróleo se recuperou um pouco. A indústria manufatureira não foi tão mal mas também não foi tão bem. Então, a indústria mostra que ela continua muito combalida e, por isso, nós não podemos esperar um grande desempenho este ano. O agronegócio provavelmente vai repetir seus bons resultados, a colheita vai ser muito boa, tudo indica. Agora, o agronegócio não tem o peso que tem a indústria ou que tem o serviço. Para gerar emprego principalmente. Para gerar emprego. Ao contrário, você sabe que o agronegócio, como ele tem tido muito ganho de produtividade com o uso de máquinas e tecnologia, ele está desempregando diretamente. Indiretamente, ele gera naquelas cidades, Mato Grosso, ele gera emprego, mas ele mesmo não gera. Então, quem pode gerar emprego é serviço e indústria. E a nossa indústria continua fraca. Um outro setor que eu venho procurando chamar atenção há muito tempo e as pessoas são lentas em perceber é que o nosso balanço de pagamentos, isto é, as nossas relações com o mundo exterior do ponto de vista econômico estão se deteriorando. Ainda não a um ponto de gerar uma crise, mas não é mais aquela situação em que nós tínhamos saldos comerciais muito grandes, isto é, nós exportávamos mais do que comprávamos e com isso compensávamos o nosso déficit tradicional em outros setores, como por exemplo gastos de viajantes no exterior, remessa de juros, de empréstimos, remessa de lucros e dividendos, que o capital que vem também tem que se mandar o lucro para fora, pagamento de royalties por tecnologia, todo esse conjunto provoca sempre um déficit no Brasil que era compensado em grande parte só pela balança comercial, agora não mais. As transações correntes estão começando a apresentar quase um déficit. O balanço de transações correntes já está em déficit, já está, porque há um ano atrás se calculava que ele era menos de 1% do déficit do PIB, agora já está em 3%. Primeiro porque mudou a metodologia do cálculo, houve um cálculo mais preciso e isso deu um retrato mais real. E em segundo lugar, porque o ano passado foi muito ruim para as exportações, no mundo inteiro, o comércio mundial cresceu no mundo 1,2%, que é pouquíssimo, porque normalmente o comércio cresce 4,5%, tem anos em que ele cresce duas vezes mais do que o crescimento do produto, da aceleração da economia. Agora não, ele está crescendo metade quase do crescimento da economia. Então, isso foi muito ruim. Tanto assim que no ano passado o Brasil teve perdas grandes, tanto no volume como nos preços. No volume e nos preços de soja, de minério de ferro, de petróleo bruto, o que compensou um pouco é que como a economia estava muito anêmica, ela não tinha muita demanda de importar, importou pouco e as importações também perderam valor. Mas mesmo assim, o superávit, que ainda tem superávit, diminuiu no ano passado. Já no mês de janeiro ele deu déficit, teve déficit na balança comercial. portanto, é um sinal. É claro que as pessoas dizem, não, o Brasil tem reservas muito grandes, 370 bilhões, e além do mais, o que compensa um pouco essa preocupação com o comércio é que o investimento estrangeiro direto ainda, em geral, tem compensado. Em alguns meses, não. Mas, em geral, tem compensado o déficit. Acontece que, vocês sabem, reservas podem desaparecer rapidamente. O governo, às vezes, é obrigado até a intervir no mercado de câmbio quando há muita volatilidade. E nós não sabemos até que ponto os investimentos estrangeiros vão se manter. Porque aí vai entrar um fator que eu quero assinalar para depois a gente falar no outro bloco, é que qual é a conclusão desse quadro que eu pintei aqui? Que a economia não está mal, ela vai crescer provavelmente mais que o ano passado, não sabemos quanto, mas provavelmente dois, um pouco mais. Esse crescimento vai ser puxado basicamente pelo consumo, pela demanda. Por quê? Porque os juros são baixos, o crédito melhorou, houve a liberação do FGTS, então tudo isso se combinou para estimular o consumo. Mas isso não é suficiente, porque não está havendo muito investimento. O investimento teria que vir, por exemplo, da indústria. Como é que a indústria vai investir se a capacidade ociosa, isto é, se as máquinas ainda estão paradas boa parte do tempo, não é? Então, ela não investe. Então, não está havendo muito investimento. Por isso é que a gente vê que esse quadro, embora esteja bem, para evitar, por exemplo, que o crescimento mais acelerado comece a aumentar as importações e agravar o déficit em conta corrente, porque acima de 3% começa a ser preocupante, para evitar isso, o Brasil tem que aumentar as exportações, ganhar mercado e atrair investimentos. de 3%. será que a nossa política de meio ambiente, de direitos humanos, de povos indígenas, contribui para essa finalidade? Exato. Porque isso passa, cada dia que nós vivemos, passa a ser mais vital. Até que ponto o comportamento do governo nessas áreas ajuda ou prejudica a reforçar a economia do país. Eu acho que esse comentário do embaixador Recupero ajuda muito a compreender porque esse debate é tão importante. Nós já falamos aqui em outros vídeos, até vamos deixar os cards para vocês aqui, que essas dimensões de meio ambiente, direitos humanos, elas não são importantes só por uma questão moral e de longevidade, enfim, do planeta e da espécie, mas também porque cada vez mais os contratos hoje, internacionais, enfim, eles lastreiam as negociações a cláusulas ambientais e sociais. Então, é uma questão de perder oportunidade mesmo, de vulnerabilizar os negócios do país. Então, a gente já reforçou isso outras vezes e agora mais alguém que vem aqui e que dá um depoimento nesse sentido. Portanto, como nós estamos vendo, infelizmente, o que se pode dizer, o governo não está contribuindo para melhorar as perspectivas econômicas. e esse ponto é fundamental, sabe, porque, hoje em dia, um dos fatores que explica essa sensação de relativa normalização é que muita gente que não gosta do governo Bolsonaro nos aspectos de guerra cultural, de hostilidade aos homossexuais ou de querer armar a população ou em outros aspectos ou em outros aspectos que chocam muito a consciência, digamos, de progresso social do país. Mas muita gente, apesar disso, diz, não, mas a economia, com o ministro Paulo Guedes, está indo no rumo certo. A economia tem hoje uma inspiração mais liberal, ela está melhorando aos poucos. Acontece que esses aspectos não podem ser dissociados. É um liberalismo alacarte. Exatamente. Não dá, compreende? Na verdade, o liberalismo precisa ser não só econômico, mas político, moral, em direitos humanos, em meio ambiente. E, na verdade, há uma contradição interna nesse governo. Porque o que o setor econômico tenta fazer é desfeito pelos outros. Os jornais estão cheios de editoriais, mas, infelizmente, a gente tem uma certa sensação de desânimo, porque a gente vê que o presidente não muda, e não muda. Não é porque ele não compreende isso, é porque ele não quer mudar. Eu vou dar um exemplo. Há dias atrás, os jornais todos publicaram que o Christopher Garman, que é um grande analista do Eurasia Group, ele deu uma entrevista que impactou muito aqui dizendo que as nossas posições em meio ambiente, em direitos humanos, já estavam prejudicando muito. Porque há muitos fundos de investimento e fundos de pressão, de pensão, de aposentadoria, que são pressionados pelos seus acionistas. Porque, hoje em dia, no mundo todo, é assim. Tem até as bolsas, tem um setor em que só pode entrar ações de companhias que cumpram o mínimo de requisitos em meio ambiente, em direitos humanos. E os investidores cobram, eu vou dar um exemplo, boa parte dos fundos de pensão no mundo deixaram de financiar a Vale depois do desastre de Brumadinho. Deixaram, porque os investidores não aceitam mais. Então, isso, há uma ligação direta. Não é apenas um sentimento que sai no jornal, não, é que cobram. E alguns dos maiores fundos do mundo já declararam, o maior fundo de investimento de risco no mundo já declarou que só vai investir em países e empresas que tenham um seno de certificação em meio ambiente. portanto, esse é um problema fundamental. Quando houve essa entrevista do Christopher Gorman, houve até editoriais do Estado de São Paulo e pouco antes, curiosamente, tinha havido uma entrevista do presidente do Banco Central, o Roberto de Oliveira Campos Neto, em que ele disse a mesma coisa, ele se preocupou. Houve também uma entrevista do Mansueto de Almeida, que é secretário do Ministério da Economia. E os jornais então se animaram, dizendo, olha, o setor econômico está dizendo isso, então é sinal de que está tendo uma evolução. Mas ontem mesmo o presidente anunciou que está mandando ao Congresso um projeto de lei permitindo mineração, exploração de madeira, até outras atividades em terras indígenas. então vai inteiramente colidir com esse esforço. Porque o Garma dizia, não basta o governo dizer que quer mudar, de criar o Conselho da Amazônia, que aliás é um conselho que eu criei quando eu era ministro da Amazônia e que agora está sendo ressuscitado, mas ninguém diz. E colocar lá o vice-presidente, o general Mourão, e dizer que vão fazer coisas mais dinâmicas na Amazônia. Não basta porque as pessoas querem ver a ação. Ora, o ministro do meio ambiente é o mesmo. O ministério do meio ambiente continua tão desmantelado como antes. O CMIBIO, por exemplo. CMIBIO, o IBAMA, todos têm entregues a pessoas que são desqualificadas para isso. O presidente continua nessa linha. Vocês vejam, mesmo que esse projeto de lei sobre terras indígenas não seja aprovado pelo Congresso, o que demore muito, o mal já está feito, porque ele manda um sinal para todos aqueles que querem invadir terras indígenas. É, cria uma legitimação em sério. Legitima. E você sabe, no Brasil, o normal já é que você tem que conter essas forças, porque mesmo que você faça tudo certo, a tendência desses interesses econômicos é quererem invadir a cena. Se você, além do mais, endossa e manda um projeto de lei, é um desastre. Então, como vocês veem, há uma contradição entre a política econômica e a política política em outros setores. Porque isso que eu falei é apenas em meio ambiente, povos indígenas, mas posso falar de direitos humanos, costumes sociais, questões de comportamento sexual, tudo isso que, hoje em dia, no mundo inteiro já há um nível de cobrança que corresponde um pouco ao patamar que alcançou a consciência moral da humanidade. E o Brasil está inteiramente na contramão disso, o Brasil está contra esse consenso. tanto assim que na nossa política externa a última iniciativa anunciada é uma visita do presidente à Hungria e à Polônia, que são justamente alguns daqueles varíssimos casos que distoram do consenso mundial. E liberais, como se autoproclama. E liberais, e liberais ou antiliberais, antiliberais, que são países em que a democracia está sob suspeita, porque embora sejam governos que chegarem ao poder pelo voto, esse é um fenômeno novo. Uma vez o poder subverte as instituições e as garantias. E que não se justifica nem do ponto de vista pragmático. Nós falávamos recentemente que sequer a questão comercial justificaria essa viagem. Comercialmente não, mas há uma justificativa pragmática que é política. É, desse ponto de vista. Ontem eu vi um comentarista no rádio, o Alexandre Machado que você conhece, que ele dizia que um ouvinte do programa dele tinha ouvido ele dizer que a política externa era heterodoxa. E que esse ouvinte mandou uma mensagem dele dizendo que esse adjetivo não é bom. Ela não é heterodoxa, ela é estapafurda. Ela é estapafurda em um certo sentido. Mas não é só estapafurda. Ela, do ponto de vista do cálculo do presidente que ele está só preocupado em se reeleger, isso atende aquele núcleo A um eleitorado. Aquele núcleo duro dele. Compreende? Então tem aquele pastor que quer que ele mude a embaixada para Jerusalém. Ele voltou a falar que vai fazer isso. Por quê? Porque isso não tem nenhuma justificativa diplomática ou econômica ou comercial. Mas tem a justificativa daqueles grupos que o apoiam. Então é uma política externa a serviço eu não direi nem de um partido que ele nem partido tem. A serviço de um interesse político pessoal de perpetuação no poder. Portanto aí é a pergunta que nós devemos fazer. O interesse do Brasil como nação dos 209 milhões de brasileiros o nosso interesse de um povo como um todo coincide com o interesse de um indivíduo que está só preocupado em ganhar as eleições em 2022? Bom, acho que o silêncio é a melhor resposta para essa pergunta que o embaixador Recupero deixa para todos nós refletirmos. Nós queríamos agradecer imensamente a participação do embaixador Recupero que além dessa figura que eu diria representa uma ilha de razoabilidade aqui no Brasil uma mente pensante que nos orgulha muito eu posso dizer que é um amigo querido que tem acompanhado a nossa jornada inclusive pessoal profissional e de quem a gente gosta muito então embaixador muito obrigado pelo tempo do senhor foi uma honra. Obrigado a vocês para mim também olha foi um prazer muito grande eu espero que a gente continue né porque a gente continua nessa reflexão em conjunto uma coisa que eu queria dizer a vocês o que me move não é nenhum sentimento nem ideológico nem partidário eu tenho já quase 83 anos embora eu tenha sido ministro da fazenda ministro do meio ambiente eu nunca pertencia a nenhum partido porque eu sempre fui diplomata e seguia aquela ética da minha carreira no passado que o diplomata devia servir o estado a nação o povo não o partido que estivesse no poder então quando eu digo essas coisas não é por nenhum sentimento de querer favorecer uma outra visão ou alguma hostilidade ao governo que está aí não é isso não há nenhum sectarismo nisso são apenas argumentos vejam vocês que eu por exemplo nas minhas análises nunca critico ou ataco ninguém pessoalmente nunca procuro desmerecer o caráter ou a inteligência ou a competência da pessoa o que eu faço é trazer fatos declarações acontecimentos iniciativas portanto o que nós desejamos é um diálogo desse tipo um diálogo mutuamente respeitoso que leva em conta que nós todos estamos interessados na grandeza do Brasil também o governo eu não considero que nós sejamos adversários ou inimigos apenas temos pontos de vista diferentes e que devem ser discutidos na base da objetividade dos fatos nunca do fígado nunca da ofensa pessoal nunca da desqualificação do adversário é isso que eu espero que seja o espírito dos nossos diálogos futuros bom e com isso a gente convida você que está aí assistindo aos nossos vídeos para deixar o seu like o seu comentário se comunicar com a gente usando a hashtag EDCC Responde o embaixador já deu a deixa já sugeriu que a gente continue fazendo vídeos aqui conversando com ele sobre outros assuntos se você tem interesse de saber sobre outros temas que você gostaria de sugerir que o embaixador tratasse deixa aqui usando a nossa hashtag muito obrigada pela sua audiência não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima embaixador obrigado pela lucidez foi um prazer até a próxima tchau pessoal tchau gente